A partir de agora, então, você já aprendeu uma mentalidade de ouro, já aprendeu a transformar a sua mentalidade, que é aos pouquinhos, e eu quero dar outro insight, outro mindset pra você. Mindset é sempre de focar na solução do problema e nunca no problema. Foca na solução. Foco no foco. Então, uma das ferramentas que eu utilizo pra descobrir o problema original e solucionar ele é uma ferramenta que chama os 5 porquês. Você vai fazer sempre a pergunta por quê e isso vai te levar a isso, que vai te levar a isso, que vai te levar a isso, que vai te levar a isso. Então, você vai conseguir identificar o problema raiz. Vamos supor, ah, não tô vendendo bem. Por quê? Ah, porque o comércio tá fechado. Ah, por que o comércio tá fechado? Ah, por causa da pandemia. Tá bom, mas por que você não tá vendendo bem? Ah, porque não tem como eu divulgar os produtos. Por que não tem como divulgar os produtos? Ah, porque a loja tá fechada. Tá, mas a loja tá fechada não é motivo pra você não divulgar seus produtos. Existe hoje um meio online pra você vender eles. E foi assim que eu consegui dar um respiro pra minha empresa. A minha empresa é uma empresa que tem um custo altíssimo. Na pandemia ficou fechada por 60 dias e nem por isso eu fiquei chorando, esperneando e berrando. Eu sempre fiquei focando na solução. Tá bom, se a loja tá fechada, eu não tenho o que fazer. Como nós vamos vender? Vendemos através do WhatsApp, do Instagram e do Facebook. Temos um atendimento ágil, um atendimento bom. Fazia entrega gratuita na cidade inteira. Então, nossa entrega era rápida. A gente entregava de graça, não cobrava nada. Era um diferencial nosso, um ponto forte nosso. Começamos a vender, 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 vender. Num mês vendemos 30 mil, no outro mês vendemos 60 mil. Tá bom, deu 90 mil em dois meses. Tomamos um prejuízo, mas mesmo assim conseguimos respirar e não fechar a porta. Conseguimos não falir. Tá? Isso na empresa Casa Nadir. Agora, nos meus negócios próprios, a pandemia deu até uma fortalecida no ramo de games e celulares. A pessoa ficava em casa, a pessoa queria trocar o celular, a pessoa ia, sei lá, ver videoaula. Começou a ter a migração dos físicos para o online. Então, o pessoal assistia as aulas de forma online. Então, começou a vender muito celular, muito webcam. Começou a vender muito eletrônico, muito videogame. Videogame mesmo, a galera estava em casa, eles queriam jogar, queriam se entreter, porque não podia sair de casa. Então, foca sempre na solução do problema. Utilize os cinco porquês. Tente achar a causa raiz e faça diferente. Faça diferente das outras pessoas. Se você está indisposto, vamos supor, ah, estou indisposto. Por que estou indisposto? Ah, porque eu tenho muita dor de cabeça. Por que você tem muita dor de cabeça? Ah, porque meu negócio está indo ruim. Por que o seu negócio está indo ruim? Ah, porque eu não estou conseguindo divulgar meus produtos. Por que você não está conseguindo divulgar seus produtos? Ah, porque está me faltando determinação e esforço para postar nas redes sociais. Tá? E por que está faltando disposição para você? Ah, porque eu estou depressivo. Tá bom, achou a causa raiz. A pessoa está depressiva, a pessoa vai precisar se tratar. E aí eu pergunto, por que a pessoa está depressiva? Ah, porque o negócio está indo mal. Por que o negócio está indo mal? Ah, porque não está vendendo. Aí já chegou naquele ciclo. Por que não está vendendo? Então, sempre foca na solução e nunca no problema. Se você não está vendendo, cara, tenta olhar de outras formas. Tenta fazer parceria. Tenta outros meios. Existem muitas ferramentas por aí. Não é só Facebook. Tenta partir para um marketplace. Tenta partir para um site. Tenta partir, sei lá, cara, para qualquer ramo que você quiser, para qualquer outra área ali de vendas online. Existem muitas opções. Existem muitas opções. Tem uma diversidade enorme. É um mar aberto. E nada é impossível. Você pode sempre explorar e sempre ir a fundo. Tá bom? Então, eu falo para a galera que eu gosto muito de trabalhar com o que eu tenho. Tudo que eu tenho, eu vou lá e trabalho. Ah, trabalho aonde? Trabalho no Facebook. Tá? Onde que eu trabalho no Facebook? Trabalho em grupos. Tem mais de 40 grupos que eu estou lá dentro. Trabalho com os stories do Facebook. Trabalho com o feed do Facebook. Trabalho com lives no Facebook. Então, você está percebendo que são várias ferramentas dentro de uma plataforma. Então, se você utilizar todas as ferramentas de um jeito certo, que eu vou ensinar você a utilizar das melhores formas essas ferramentas, eu tenho certeza que você vai atingir o resultado. Tenho certeza que você vai alavancar seu negócio. Instagram. Ah, utiliza o feed. Utiliza os stories. Utiliza os reels. Legal? WhatsApp. 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 Utiliza as listas de transmissões. Utiliza os grupos. E utiliza os meus status. Legal também. Você está entendendo? Eu quero chegar. Ah, eu tenho o TikTok. Ah, também utilizo o TikTok. Legal. Então, sempre tenta explorar o máximo que você puder das ferramentas que você tem na sua mão. Você não precisa inventar. A roda já está feita. Você não precisa fazer uma nova roda. Só pega ela que está dando certo e explora e utiliza. Tá bom? Então, é isso aí. É isso que eu queria passar para vocês. E vamos para a próxima aula. Tchau. Tchau.